Policiais militares conseguiram recuperar um caminhão roubado na região de Cascavel. Agora, Rodrigo Licurgo, bom dia, meu amigo. Mas o condutor não queria parar e deu um trabalho enorme para os policiais. Como é que foi isso? Oi, Riva, bom dia para você, bom dia a todos. Boa terça-feira gelada para todo mundo. No momento, aqui em Foz do Iguaçu, a temperatura é de 6 graus. Então, bastante frio mesmo. A boa notícia é que o sol já está saindo e daqui a pouco ele vai esquentar e vai, a temperatura pode ir até a máxima de 22 graus. Mas se aqui está frio, ontem à noite lá em Cascavel, o negócio ficou quente, viu, Riva? Policiais militares faziam uma ronda pela PR-467. Quando avistaram uma carreta ali, desconfiaram ali que poderia ser uma carreta roubada, quando foram tentar fazer a abordagem, o homem, o condutor, não parou, não obedeceu a ordem de parada dos policiais, começou a fugir. Os policiais, claro, iniciaram aí uma perseguição. Agora, não satisfeito em fugir, ele começou a jogar a carreta em cima da viatura da polícia militar. Então, uma situação bastante perigosa para os policiais que estavam ali e também para outros motoristas que poderiam estar na rodovia no momento. Aí, Riva, os policiais, para conseguir parar essa carreta, eles tiveram que sacar as armas e fazer alguns disparos contra os pneus da carreta. Aí sim, a carreta, o condutor foi obrigado a parar. Era um homem de 43 anos, ele foi conduzido para a delegacia. Agora, os policiais ressaltaram que, além dos disparos que foram feitos nos pneus, a carreta também tinha vários outros disparos, marcas de disparos de arma de fogo. Então, os policiais já começam a imaginar o que poderia, o que era feito com aquela carreta, porque por que uma carreta tem tantos disparos de arma de fogo assim na carroceria, né? O homem, como eu disse, foi preso e agora vai responder por esses crimes.